Então vamos jogar pra lua? Vamos! Chega! De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Pra do que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Pra do que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrascar, vou te levar pra outro cabelo Chega pra lua, riu! Chama pra lua, vai! Chama essa bomba, vai! Chama pra lua, vai! Chama essa bomba, vai! Chega no banho, de rua! Chega no banho, de rua! Chega no banho, de rua! Açanha, açanha Eu disse tênis, o bravo é Sabaio De onde eu te avistei, perdeu a sintonia Papo que eu viajei, perdeu essa louquinha De onde eu te avistei, perdeu a sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Pra cima! Joga pra luar, vai, joga essa bunda, vai 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 É verdadeira o baile, se voa, que ela se acaba Joga pra luar, vai, joga essa bunda, vai Ela fica maluco, é toda açanhada Açanhada, açanhada, é no baile de rua Ela fica maluco, é toda açanhada Açanhada, açanhada Eu vi uma pessoa aqui que faz parte dessa música também Não é? Tipo? Eu vi uma pessoa aqui em grupos de Quando a gente vai a이드 de sua